Olá, gente! Esse é o canal Tudo Sobre Cabelos. Eu sou a doutora Priscila Pereira. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o uso do minoxidil. Muita gente já conhece esse medicamento e sabe do uso dele, principalmente em calvície, para crescimento do fio do couro cabeludo. Mas, será que ele funciona também para barba e para sobrancelhas? Hoje, eu vou esclarecer isso para vocês. Se você gosta do meu canal, quer receber sempre informações de qualidade e confiança, acompanha o canal. Vamos curtir esse vídeo também. O uso do minoxidil, ele gera um estímulo do fio para a fase de crescimento, para a fase anágena, onde ele vai ficando mais forte. Ele também estimula um aumento da espessura dos fios, vasodilata melhor a região tratada. Com isso, vai chegar mais nutrientes que vão ajudar para o crescimento. Muita gente que utiliza o minoxidil já trouxe para mim essa informação, que às vezes a pessoa começa a usar e até observa isso, que o fiozinho mais fraquinho, ele cai. Isso pode acontecer, porque vai vir depois esse fio mais forte, que é o fio anágeno. E é um medicamento já de uso consagrado, principalmente para o couro cabeludo, mas a gente pode sim utilizar para áreas como barba, como sobrancelhas. E como você vai saber se você vai ter uma resposta ou não? Bom, para essas áreas, para qualquer área que a gente utilizar o minoxidil, é muito importante ter um folículo viável, ou seja, ter ali a estrutura folicular para que tenha uma resposta do estímulo de crescimento. Se você não tem folículo, seja por uma questão genética, você tem a barba mais falhadinha mesmo sem folículo, ou por um quadro cicatricial, uma doença cicatricial de sobrancelha, do couro cabeludo. Por mais que você utilize o minoxidil, você não vai conseguir essa resposta de crescimento dos fios. Mas se o folículo está viável e você quer utilizar ele para avaliar se consegue ficar com a barba mais espessa, estimular o crescimento, muitas vezes eu recomendo para os meus pacientes, principalmente nos menores de 25 anos, porque a chance de você ter folículos ali adormecidos e com o uso do minoxidil, a gente consiga um estímulo maior, então vale a pena sim utilizar. E como você vai saber se o medicamento está ou não tendo efeito? Você vai observar, geralmente, a partir de uns três meses de uso, já é para começar a notar um maior espessamento dos fios, crescimento de fios novos, a barba fica mais cheia, ou as sobrancelhas. Tem que ter muita atenção no uso, principalmente ali para mulheres que às vezes utilizam para estimular o crescimento das sobrancelhas, porque se você não tem cuidado na aplicação, pode acontecer de surgir fios em outras áreas que não são desejadas. Então tem que aplicar ali bem restrito para a área de tratamento, pode sim te ajudar. Tenha sempre um acompanhamento de um especialista para te orientar ali a forma correta, mesmo sendo um medicamento localizado, como eu comentei no vídeo, às vezes acontece alguns efeitos indesejados. E o seu tricologista vai poder te orientar melhor a respeito disso. Queria saber a opinião de vocês, um pouquinho da experiência de vocês em relação ao uso do minoxidil. Quem aí já usou em barba, sobrancelha, no cabelo? Se teve uma boa resposta, como que foi? Um abraço, espero que tenham gostado e esclarecido sua dúvida com esse vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho